As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber finga Para recalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber finga Para acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone O telefone Ela nem atende Vou beber finga Para acalmar Meu coração Orão La paz A minha dor O que é isso? 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 Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Sabeio e gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou e você Não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode acabar Já tem alguém em seu lugar É só vai ver o lado de Netini Preciso dar um jeito Preciso dar um jeito à minha vida Preciso encontrar uma saída Tirar você de mim Eu preciso te esquecer urgentemente Mas você nunca saiu da minha mente Você só me fez sofrer Você foi a culpada de tudo Me torreio e me torreio Por isso mesmo que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo Perdi o desejo De amar outro alguém Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Preciso dar um jeito à minha vida Preciso encontrar uma saída Tirar você de mim Eu preciso te esquecer urgentemente Mas você nunca saiu da minha mente Você só me fez sofrer Você foi a culpada de tudo Me tornei um ego vagabundo Por isso mesmo que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Música 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 Alô amor Estou ligando Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Se não dá pra esquecer Se não dá pra esquecer O nosso amor É imortal Uma história real Tudo é tão lindo Junto a você Desde a chama do nosso prazer E hoje a noite E hoje a noite Eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caso Não vai ter fim Quero você Junto a mim Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer E hoje a noite Eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caso Não vai ter fim Quero você Junto a mim Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer Que eu te amo Lembro teu primeiro beijo Que é noite de luar Ainda sinto o seu perfume Que me fez sonhar É fora das fases De amor Que eu te falei Detalhes que a vida inteira Não esquecer Eu sempre fico triste E choro Quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia Cada dia eu te amo Mas Se você não me esqueceu Está me escutando Volte amor Estou lhe implorando Recomerçado Que é tarde demais Agora você foi embora E eu fiquei sozinho Saí por este mundo afana Buscando carinho Quisera que você Quisera que você Voltasse Meu grande amor Eu sempre fico triste Eu sempre fico triste E choro Quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esquecer Se você não me esqueceu Se você não me esqueceu Está me escutando Volte amor Estou lhe implorando Recomerçado É tarde demais Eu sempre fico triste E choro Quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu Está me escutando Volte amor Estou lhe implorando Recomerçado Que é tarde demais Se você não me esqueceu Estou fazendo quase um ano Que não sei o caramba Mas não te esqueço Ainda guardo o seu nome O seu telefone E o seu endereço E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano eu morro De saudade De você Há quase um ano eu morro De vontade De te ver Eu ando, rolo pelos bares Em todo lugar Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, rolo sem destino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Estou fazendo quase um ano Que nos separamos Mas não te esqueço Mas não te esqueço Ainda guardo o seu nome O seu telefone O seu endereço E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano eu morro De vontade De te ver Há quase um ano eu morro De saudade De você Eu ando, rolo pelos bares Em todos lugares Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, rolo sem destino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, rolo sem destino Música Toda noite você me encontrava no mesmo lugar Na casa da nossa vizinha você ia me encontrar O nosso amor era tão lindo, cheio de tantas emoções Eu abraçava o seu corpo com toda emoção Eu lembro como se fosse agora tudo que se passou Naquela casa da vizinha nasceu o nosso amor O tempo foi passando e a rotina estragou tudo de uma vez E do nosso amor só lembrança foi o que restou Saudade que está machucando, batendo forte o meu coração Fazendo chorar e as minhas lágrimas caem no chão Saudade que está machucando, batendo forte o meu coração Fazendo chorar e as minhas lágrimas caem no chão Assim o tempo foi passando e eu aqui sozinho Jogado nesta solidão parece que não tem fim Sentindo a sua falta você não vem pra mim Mas eu não te esqueço, eu não te esqueço Eu te amo mesmo assim Chora coração Chora coração Apaixonado chora de paixão Precisa aprender a não se envolver Só agir com a razão Chora coração Apaixonado chora de paixão Precisa aprender a não se envolver Só agir com a razão Música 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 Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho E de repente acordo novamente Pensando nela Música A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém já não vejo saída Você entrou na minha vida Deixando em mim a cicatriz desse amor Música Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Parece até que existe uma fonte de prazer Entre eu e você Música Música Preciso esquecer que você ainda existe Música Preciso arrancar do meu peito A marca desse amor Música Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Música Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho Música E de repente acordo novamente Pensando nela Música A saudade que eu sinto é tão grande Música Mas porém já não vejo saída Ou se entrou na minha vida Música Pensando em mim a cicatriz desse amor Música Eu já tentei amar outras mulheres Música Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Parece até que existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Música Preciso esquecer que você Ainda existe Música Preciso arrancar do meu peito Música A marca desse amor Música Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Música Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada Música Preciso esquecer que você Ainda existe Música Música Preciso arrancar do meu peito Música A marca desse amor Música Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Música Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada Música 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 Quando você se separou De mim Quase E a minha vida Teve fim Sofri Chorei Tanto 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 Que nem sei Tudo Que chorei Por você Por você Por você Quando Você se separou De mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois Depois Trudei Tanto Pra esquecer Tudo Que passei Com você Com você Com você Com você E mesmo assim Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo Sei o que vou Falar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto Quanto Eu te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu te dei Quando Você se separou De mim Quase E a minha vida Teve Fim Agora Eu Nem quero Lembrar Que um dia Eu Te amei Que sofri Que chorei Por você Eu chorei Oh Mesmo assim Ainda Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo Sei o que vou Falar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto Quanto Eu te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu Te dei Oh Oh Quando Você se separou De mim Quase Que a minha vida Teve Fim Agora Eu Nem Quero Lembrar Que Um dia Eu Te amei Que Sofri Que Chorei Por Você Eu Chorei Eu 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 Em Eu 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 Tudo aconteceu quando eu te conheci Naquela pracinha abandonada Você me olhou escondendo seu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora eu já não sei o que fazer Fiz de tudo e não consigo te esquecer Será que é paixão no meu coração Que eu sinto por você? Não sei o que eu faço, eu olho pra todo lado E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Tudo aconteceu quando eu te conheci Naquela pracinha abandonada Você me olhou escondendo seu sorriso Mas querendo ser a minha amada E agora eu já não sei o que fazer Fiz de tudo e não consigo te esquecer Será que é paixão no meu coração Que eu sinto por você? Não sei o que eu sinto por você Não sei o que eu faço, eu olho pra todo lado E não vejo você Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu faço de tudo Pra ter você aqui comigo Pra ter você aqui comigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Viver sem você, meu bem Pra mim é um castigo Eu vou correr atrás De alguém que não me quer De alguém que não me quer Pode seguir o seu caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Vendo louco por aí Vou encontrar outra pessoa Que queira gostar de mim Vai, vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outra alguém em minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encante novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer Pode seguir o seu caminho Pra onde você quiser Pode seguir o seu caminho Pra onde você quiser Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Vendo louco por aí Vou encontrar outra pessoa Que queira gostar de mim Vai, vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outra alguém em minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida O mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encante novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Vai, te desejo muita gente Vai, te desejo muito Vai, te desejo muito Vai, te desejo muito Vai, te desejo muito Pra depois arrependida Você não quer me responses A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL